Com o apoio de pelo menos 53% do eleitorado francês, segundo as últimas sondagens, François Hollande assumiu uma posição de força no 1º de maio e não hesitou em atacar Nicolas Sarkozy. O candidato sessante descobriu finalmente o 1º de maio. Até hoje não sei o que fazia neste dia. Não nos oferecia certamente os seus pensamentos mais profundos, mas este ano decidiu convidar-se, tem o direito de fazê-lo. Não aceitarei que o candidato sessante se aproprie do valor do trabalho. O valor do trabalho é aquele que todos nós defendemos em comum. Favorito e rival socialista, o presidente sessante conservador. Os sindicatos tinham apelado aos participantes das centenas de manifestações organizadas pelo país para se absterem da politização. No entanto, em Marseille, o manifestante dizia que a palavra de ordem é bater Sarkozy para obter aquilo que ele não conseguiu oferecer em cinco anos. Outro acrescentava que mais do que nunca este 1º de maio é político porque faltam cinco dias para a segunda volta e Sarkozy abusa há demasiado tempo das classes populares e operárias. É preciso mostrar que já chega e que queremos que ele parta. O próprio secretário-geral da CGT foi um dos primeiros a desobedecer às instruções sindicais ou apelar explicitamente ao voto por Hollande durante uma manifestação que reuniu dezenas de milhares de pessoas em Paris. Muito obrigado. Como eu hatırro Pascal, veni falar melhor, que tu me lares. E o que tá local 136 milhares é praxe ainda, photocano,